Música 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 O que é isso? 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 Essa é a meta na dominanteira. Vamos lá. T경ha um aliada. A partenha paz O que é isso? O que é isso? Aperte a tensão mas... Olha que a tensão. E as tensão dois a tensão... O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?